Essas são sinais e sintomas do início precoce. Aqui a gente já tem uma equimose instalada. Percebam o edema de face que gerou nessa paciente. Diogo, ficou um roxão horrível. Excesso de medicamento. Será que tem risco? Será que não tem? Defeito tingle. Complicação tardia. Por que aqui ficou roxo? Por que você precisa ter iluminado no seu consultório? Você teve um hematoma, ele extravasou o sangue ali no local. Eu já reduzi a quase zero esse risco de ter intercorrência. Eu ainda tinha algumas dúvidas que foram super sanadas no curso. Com esse protocolo bem simples, você consegue reverter os problemas do seu paciente. É um dos medicamentos mais fantásticos que nós temos para lançar mão e dar conforto ao paciente. Então, através desse curso de intercorrências, eu me senti seguro. Eu sei remediar hoje, graças a ele, as intercorrências que isso de repente pode dar. Prevenção é a melhor forma de evitar a intercorrência. É fundamental para que você tenha tranquilidade no seu tratamento. A gente tem que fazer a aquisição do curso de intercorrências, né gente? Porque se acontecer, os problemas tem que saber resolver, né? Então, por isso, esse curso também é muito importante para que você conheça as possíveis intercorrências, saiba diagnosticar, saiba tratar e aí ter tranquilidade quando elas aparecerem no seu consultório. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto